Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-maro escutando forró pesado Logo percebi quando ela olhou pra mim Vem a volta, se me chamei ela pra sair Ela aceitou com vinte, a gente foi cair na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, por nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Carroxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um Carroxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece De mulher mais bandida do mundo De um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo De um coração que é vagabundo 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 Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Vem a volta, se me chamei ela pra sair Ela aceitou com vinte, a gente foi cair na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, por nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Carroxeda, por nada ela sumiu Carroxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo De um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo De um coração que é vagabundo Vagabundo Chamando a canhota Vá Ora, balançada, senhor Isso é pegada sinistra ao vivo Diretamente de Muguei Para todo o Brasil O negócio Mais um sucesso Isso é pegada sinistra ao vivo E acontece que você entrou em minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja no dia bom ou numa noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ter Tô com saudade de você E sem você eu não posso ficar E vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ter Tô com saudade de você E sem você eu não posso ficar E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outra além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja no dia bom ou numa noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ter Tô com saudade de você E sem você eu não posso ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ter Tô com saudade de você E sem você eu não posso ficar Isso é pegada sinistral, viva! Alô, GDS Produção! É pra tocar nos paredos! Bora, bola, Sassão! Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo Também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela vai grudar em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudar em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudar em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró Bora, 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 bora Bora, bora, tá Vai Ganta forrózão Olha o batidão aí Isso é pegada sinistral vivo Pra tocar nos paredões E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo Também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudar em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudar em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró Alô, vinti A noite toda assim Ela grudar em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Alô, boca de geladeira, ó Boca de geladeira, tá marcando presença aí, ó Bora balançar Bati meu chapéu em poeira, na pivela tem um trago Hoje eu tô na boia, assim, ó A bota é de couro, de avestruz, faridão e o maraluz O piseiro vai se abraçar Hoje é uma da saudade das primas Se pinga pra dentro, se veja pra cima Se namorando eu não prestar Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Bora balançar Isso é pegada sinistral, vivo O negócio Bati meu chapéu em poeira, na pivela tem um trago Hoje eu tô na boia, assim, ó A bota é de couro, de avestruz, faridão e o maraluz O piseiro vai se abraçar Hoje é uma da saudade das primas Hoje é uma da saudade das primas Pena pra dentro, se veja pra cima Se namorando eu não prestar Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minhas mãos é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Bora balançar E a tua peça é boa Isso é pegada sinistral, vivo É pra tocar nos paredos Sucesso Bora, vai Isso é pegada sinistral, vivo Hoje eu vou acontecer, sentindo falta Som do chuveiro ligado Cheiro de jabu Que perfumava o ato logo de ano Bocas e batom no meu espinho No canto do quarto Travesseiro e metal jogado A todo empoeirado Já faz mais de um mês Da última vez Mas parece que foi óbvio E a saudade não me mexe Bora, boa balançar Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade E me trazer de volta Meu amor Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade E me trazer de volta Meu amor Meu amor Abraça a polícia militar Que tá marcando presença Isso é pegada sinistral, vivo Bora, vai Eita, forrozão Olha o batidão aí Hoje eu acordei sentindo falta Som do chuveiro ligado Cheiro de jabu Que perfumava o ato logo de manhã Bocas e batom no meu espinho No canto do quarto Travesseiro e metal jogado A todo empoeirado Já faz mais de um mês Da última vez Mas parece que foi óbvio E a saudade não me mexe Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade E trazer de volta Meu amor Alô, Gui Galera de Mugue Meu amor Só restou um coração vazio E o resto você levou Bora, balança, senhor Vou rodar toda a cidade E trazer de volta Meu amor E a galera dançou 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 E essa pegada sinistral Viva Diretamente de Mugue Para todo o Brasil Sucesso E a galera dançou Viva Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vai me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Já tô sentindo falta Da cama marrotada Das roupas pela caça Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E vi que tava errada Que tá desesperada Toca pra me encontrar Então bebe, vem, vem, me procura Bebe, vem, me procura Bebe, vem, me procura Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vai me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Já tô sentindo falta Da cama marrotada Da sopa pela caça Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E vi que tava errada Tá desesperada Toca pra me encontrar Bora, vai, vem, me procura Bebe, vem, me procura Bebe, vem, me procura Isso é pegada sinistra ao vivo Abraço pro patrão GDS Produção Alô Giovana Marcando um presente Um abraço pra galera de Muquem Tá marcando a presença, hein? Calça tá apertada Bota longa A camiseta radate Do chapéu americano Meu cavalo é manga Larga Caminhonete Rebaixada O som ligado Um doze Olha a nossa E de novo Essa é a moda Dos traiais Que gosta de uma folia Cavalgada E forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo De sai Não esquece Que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Tchau, briga Tchau, briga É que nós é cowboy O gê O beijo é mais gostoso O sim É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é do do É do doente Bora balançação Isso é pegada sinistra ao vivo Salça apertada Bota longa A camiseta radate O chapéu americano Meu cavalo é manga Larga Caminhonete Rebaixada O som ligado No doze Olha a nossa E de novo Essa é a moda Dos traiais Que gosta de uma folia Cavalgada E forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo De sai Não esquece Que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Tchau, briga Tchau, briga É que nós é cowboy O gê Tá envolvendo O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é do do É doente Essa é pegada sinistral Viva Não esquece Quero ver essa galera aqui Cá na latinha comigo aqui agora, senhor Bora balançando Isso é pegada sinistral, viva Vai, vai Aqui no meio da festa Todo mundo tá fazendo A dança da latinha Que o geral tá aprendendo Aqui no meio da festa E o todo mundo tá querendo Com a dança da latinha Que o geral tá aprendendo E a latinha tá vazia A galera tá no clima No chão Então amassa essa latinha Kika, kika, kika na latinha Kika, kika, kika na latinha Não tava amassa essa latinha Kika, kika, kika na latinha Quica, quica, quica na latim Quica, quica, quica na latim Quica, quica, quica na latim 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 A dança da latinha, que geral tá aprendendo Aqui no meio da festa, todo mundo tá fazendo A dança da latinha, que geral tá aprendendo E a latinha tá vazia, a galera tá no clima A latinha tá no chão, então amassa essa latinha Quica, quica na latinha, quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha, quica uma massa saladinha Quica, 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 quica na latinha, quica, quica, vai Quica na latinha, quica, quica na latinha Quica, quica na latinha, quica, quica, quica Essa pegada sinistra ao vivo O negócio é um bom Beleza galera, vou mandar uma saideira aqui agora Daqui a pouco nossa amiga tá fazendo um forrozão pra vocês, viu? Agradecer aqui a galera de São Bento pela oportunidade aqui O nosso amigo Eudes Tales, é isso? Pela oportunidade de nós tá fazendo participação no show dele aqui Vamos mandar uma saideira pra essa galera aqui Chama na canhota, vá! Chama na canhota, vá! E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.